Olá pessoal, bem vindos a mais um vídeo do Ciência em Duas Rodas e hoje a gente está aqui no passeio para o Vale dos Dinos meu primeiro bike vlog eu vou falar um pouquinho sobre a geologia regional da região do Rio Claro e também para fazer uma pergunta para vocês vale a pena ainda andar de 26? Música Então pessoal, aqui no pedal de hoje a gente está usando essa bicicleta aqui é a minha Full ela é uma Camber Expert 2011 eu vou falar mais para vocês daqui a pouco Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 abordar a questão do valor que eu paguei nela, mas digamos que ela é o valor de uma bicicleta 29 com grupo acera ou autos de marca nacional, mais ou menos. Então pessoal, eu acho que ainda é relevante, principalmente em estradão, porque a bicicleta 29, a vantagem dela seria transpor obstáculos, como eu abordei no vídeo da bicicleta com garfo rígido. A 26 ainda é relevante, uma vez que ela é uma bicicleta muito mais leve, proporcionalmente é uma bicicleta do mesmo nível aro 29, elas são mais baratas de se manter, mais baratas em relação ao custo de pneu, de câmera diária mais barato, você acha uma grande disponibilidade de bicicletas a um preço muito baixo, só que lembrando o seguinte, uma bicicleta de alto nível, uma vez ela já foi muito cara, e sendo muito cara, a manutenção dela, ela mantém os padrões da bicicleta de alto nível, ou seja, ainda é uma suspensão, uma reba a ar, um choque Fox a ar, então essa suspensão dianteira e traseira, no caso ela exige manutenção, é um grupo de 310 com K7XT, então para você repor isso, ela independe dela ser 26 ou 29, a manutenção continua sendo o mesmo valor. No pedal de hoje, se a gente fizer uma média, essa aqui seria a bicicleta 26 mais pesada de hoje, então ela pesa mais ou menos 12,5 kg, enquanto que a 29 mais pesada do passeio hoje pesa 15,5 kg. São bicicletas mais pesadas, às vezes com o mesmo custo, e a vantagem dela de transpor obstáculos, ter uma inércia maior, às vezes se perde em questão de você adquirir uma peça de qualidade inferior em relação a uma bicicleta topo de linha. A bicicleta 29 tem algumas vantagens comprovadas, mas a questão aqui envolve o seguinte, se você tem pouco valor para investir, que é a grande maioria dos brasileiros, ainda compensa você adquirir uma bicicleta 26 de alto nível, manter ela em ordem, em funcionamento, e ela vai te dar muito mais satisfação, muito mais alegria, e com certeza vai passar muita 29 na subida.